Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai O vídeo de hoje agora é um AF, ou seja, um aforismo filosófico Só que eu percebi, é uma autocrítica, que alguns dos aforismas estavam com traduções estranhas No sentido de que eu não estava olhando as originais Eu tinha pego as traduções há muito tempo e eu não confio, ou agora, a partir de agora Eu não estou confiando mais nas traduções que tinham sido feitas do inglês para o português Alguns pontos importantes é que os aforismas são complicados Eles têm uma linguagem, às vezes, elaborada, um tanto quanto poética Que dá uma tradução muito plural, às vezes, diversa E que leva ao erro E também são expressões idiomáticas pior ainda Tem muita coisa muito difícil de traduzir Quando a expressão idiomática pior ainda Então, fica com uma carga cultural localizada grande demais Então, eu respeito os erros do tradutor Eu não estou aqui impugnando ele de modo algum No tradutor do cara que fez a tradução da série, no caso E eu também não manjo tanto de inglês Eu não posso apontar o dedo para ninguém E eu não aponto o dedo para ninguém, normalmente, nunca E também foi um erro meu, como acadêmico pesquisador De não conferir as fontes ou o material original Eu percebi num desses aforismas que eu estava fazendo E por isso ser um vídeo extra Que estava estranha a tradução E não fazia muito sentido Embora dá para fazer sentido qualquer coisa que você quiser que faça sentido Eu fiquei um pouco travado num desses vídeos Eu até vou passar ele aqui porque esse é um vídeo de revisão Então, eu vou ver todas as traduções Dos dez vídeos até o momento que eu fiz os aforismas Aqui no PC Enquanto eu vejo quais tem ou não algum problema Eu releio os que tem algum problema E conserto um pouquinho Mas só para passar mesmo Para dizer que isso aconteceu E a partir de agora Eu sempre vou ver a fonte original E não sei se eu vou traduzir adequadamente Ou se a tradução do cara vai estar certa Sempre vai ter esse terreno nublado Nebuloso E a gente faz o que pode Eu não sou lá grande coisa com inglês E eu vou ter que confiar em certo sentido Em ferramentas online E na expertise da pessoa que traduziu Mas é mais ou menos essa ideia Na aforisma número um Se eu não me engano Não teve problema algum Em relação à tradução Ou seja, a tradução dele é bem coerente Com o que a aforisma dizia Que era a aforisma de grandes líderes Inspiram grandeza nos outros Foi uma tradução tranquila Grandeza em outros Uma tradução bem tranquila O aforisma 2 Se eu não me engano Já deu problema Vou ver aqui Eu não tenho certeza Acho que esse é um daqueles Que tinha dado Pequenos problemas Deixa eu ver É mais ou menos assim A frase que eu usei Foi acreditar não é uma escolha Mas sim uma convicção Outra frase que tem um sentido muito próximo Que é uma tradução possível também Que eu acho que talvez seja até um pouco mais pertinente Não tenho certeza É que acreditar não é uma questão de escolha Mas sim de convicção Ou seja, muda a ênfase da frase E ela muda o modo como a frase se expressa E a expressão Como eu também trabalho com literatura É uma coisa extremamente importante Porque ela muda o modo como a gente é impactado pela frase Então, a diferença de acreditar não é uma escolha Mas sim uma convicção Sem vírgula E a tradução alternativa Que eu acho que também é correta Acreditar não é uma questão de escolha Ou seja, não dá para se escolher Isso não é uma coisa pertinente Que você tenha liberdade de escolha Simplesmente tem que acreditar Porém, como ela não é uma questão de escolha Ela também, em uma troca Em vez de ser escolhida Ela é uma convicção Uma questão de ser convicto na crença E não... Ou seja, mas ela fica um tanto quanto Absoluta Tipo, não é uma questão de escolha Simples assim Você vai ter que acreditar E é uma questão de ser convicto Agora, o que isso quer dizer Fica naquele vídeo lá Que eu debati no vídeo 2 E dá um ótimo debate Se esqueça, a frase é genial É uma frase muito interessante Mas ela dá uma variação Na ênfase dela Ou... Bom, ela põe como questão Ela põe uma palavra a mais aqui na tradução No matter of choice Na questão de escolha E fica nessa variação Vou ir para 3 Não acho que vale a pena fazer todo o debate de novo Mas vamos dar uma... Uma, digamos Vamos destacar As diferenças De uma tradução para a outra E é isso A frase 3 Que era Fácil é o caminho da sabedoria Para aqueles que querem ver Tradução inicial A outra Ele teve uma liberdade de tradução Segundo o que eu notei Ele teve uma... Ele traduziu... Enfim Ele pôs palavras Ele organizou as palavras De maneira Que ele desejou A frase correta dessa aqui Não é essa que eu li agora Mas sim é Fácil é o caminho da sabedoria Para aqueles que não estão cegados Pelo ego Que muda bastante também a frase Muda bastante A frase inicial era Fácil é o caminho da sabedoria Para aqueles que querem ver E a frase correta Eu acho mais adequada Seria Fácil é o caminho da sabedoria Para aqueles que não estão cegados pelo ego Ou seja Tem uma carga individual De intelecto De arrogância De preponderância de si mesmo Para com o caminho Ou seja De sobrepor o caminho Ou submeter o caminho A uma... O caminho obedecer você Ele ser inferior Ele estar subjugado Pela sua própria... Pela sua própria ação Pela sua própria herança Que é egoica Então se você estiver cego Por si mesmo Pela sua própria identidade Pela sua própria intelecto O caminho da sabedoria Não vai se abrir para você Porque você vai estar Completamente obstruído Então essa variação Na terceira aforisma É uma pouquinho mais Complicada Então só para pontuar aqui Mas é mais ou menos isso É uma liberdade de tradução Que leva a um sentido diverso E como eu sou da filosofia E cada palavra Cada vírgula Cada letra Cada respiração Tem que ser analisada Porque faz parte De um contexto acadêmico De rigor Embora eu seja antiquado E não ortodoxo E eu fujo um pouco disso Mas a ideia aqui Nessas frases aforismáticas É trazer um pouco Dessa pegada De leitor de texto Acadêmico Embora Um tanto quanto Fora da curva Porque eu estou trabalhando Com ficção E com uma interpretação Sem autoridades históricas Intelectuais Ou seja Eu não estou baseando em nada Que eu estou literalmente Me tornando o leitor Sem ter uma carga total De herança Que eu tenha que me apoiar sobre Que é o que acontece na academia Indo para a frase 4 A frase de uma 4 Um plano só é tão bom Quanto aquele Quanto aqueles que o realizam Eu acho que aqui A tradução é bem pertinente Se eu não me engano Eu gostei bastante A tradução seria Um plano só é bom Quanto aqueles que enxergam Através dele Então Eu acho que essa adaptação Está boa Porque um plano só é tão bom Quanto aqueles Que o realizam Que o executam Mas um plano Na original seria Um plano só é tão bom Quanto aqueles Que vêm através dele Que Aí fica um tanto poético É bem poético Que vem através dele No sentido de que Estão conscientes Da existência dele Das potências dele Das características em geral Da causalidade Da intrincabilidade Que o plano está realizado Onde ele está inserido Em que universo De relações Ele está inserido Então ele só é tão bom Quanto a complexidade De entendimento Que você tem Da realidade ao redor do plano E que na tradução Fica tão bom Quanto aqueles que realizam Que é meio que Um paralelo De que A pessoa que realiza É aquela pessoa Que vê através Da complexidade Da gama De relações Então a tradução É pertinente É uma boa tradução E essa é a tradução Da Forisma 4 A do 5 Deixa eu ver Como é a do 5 A melhor confiança Construída pela experiência É uma frase Bem curta No original Fica The best confidence Builder E Builder Is Experience Ou seja Melhor confiança Construídas Através da experiência É uma frase Praticamente Ipsis literis Não tem nenhuma Variação muito grande Interpretativa Então A Forisma 5 É bem pé no chão E a tradução foi boa É bem que é uma tradução Simples também A do Forisma 6 Foi Confie nos seus amigos E eles terão razão Para confiar em você Que também É uma frase Bem adequada A original Então também Não tem nenhuma Grande variação De significado Na 6 Ou seja A 6 também é pertinente A tradução feita Pelo cara Que fez as legendas Da série Frase 7 Que é meio que Irmã gêmea Da frase Do Forisma 6 Apoia-se nos seus amigos Para manter o seu coração Mais leve Do que a sua cabeça No original E aqui é interessante You hold on On to Sobre On to friends By keeping your hair A little Softer than your head Softer than your head Vai dar como se O seu coração Estivesse um pouco mais Mole Um pouco mais maleável Um pouco mais Cálido Afetivo Então se você Estiver respaldado Sobre os seus Amigos O seu coração Vai estar Com mais esperança Com mais carinho Mais afeto E você vai ter Enfim Uma leveza Maior de espírito Então a frase A tradução Fica boa É bem pertinente A tradução Que o cara Colocou A interpretação Também Junto E também É bem Quase literal Do que o inglês Quis dizer Então acho Acho que a tradução Desse aforisma 7 Também está Bem bacana Embora tenha Essa maciez Não light Não é leveza É softer É diferente A palavra Tem um outro Direcionamento Mas dá uma equivalência De amplitude Principalmente no contexto No aforisma 8 E já estou me encaminhando Para o fim É aquele que fala assim Heróis são feitos Pelas circunstâncias É uma frisão muito pontual É muito direto E é exatamente isso mesmo Que aparentemente A frase original Dizia Tanto é que eu nem fiz Nenhuma anotação aqui Então essa aqui É pertinente mesmo E é uma frisão muito pontual Mesmo Não tem muito que errar No original do inglês Não deve ter Nenhuma firula Poética Quanto a ele No 9 No aforisma 9 Desse revisão aqui É o seguinte Ignore seus instintos Quando estiverem em perigo E esse aqui Esse aqui pega Esse aqui pega Ignore seus instintos Quando estiverem em perigo Foi a frase Que eu achei estranha Até dá para vocês verem Nesse vídeo em específico Do aforisma 9 Que eu estava Um tanto quanto Caramba Como diabos Elaboro isso Que é estranho mesmo Essa frase No original A tradução Que seria a mais adequada Seria Ignore Your instint At your peril Peril Que vai ficar Mais ou menos Como Ignore seus instintos Por conta e risco Por sua conta e risco Se eu não me engano É essa Exatamente Certo? Ignore seus instintos Por sua conta e risco Que não tem nada a ver Com ignore seus instintos Quando estiverem em perigo Quando você está em perigo Por que diabos Você ignoraria seus instintos? Então não se joga fora Essa leitura que eu fiz Porque eu fiz uma leitura De uma frase Que estava mal traduzida Mas é uma leitura Que de acordo com aquela frase Pode ser interessante Mas vendo essa frase No seu contexto original Ou seja Ignore your instinct At your peril Ou seja Ignore seus instintos Por sua conta e risco Que eu não sei Se é a tradução certa Eu acho que é Mas quer dizer que Se você ignorar seus instintos Se algo acontecer de errado A culpa é sua Porque você ignorou seus instintos Então muda com Completamente a interpretação De ponta cabeça Não tem mais como Ter a mesma Essa literalmente Não tem como ser equivalente Em nenhum sentido A interpretação da frase Traduzida pelo Legender Então Sua conta e risco é Você vai assumir A responsabilidade Por você ter sido Negligente Com aquilo que Os seus instintos naturais Te avisaram Ou seja Você está em perigo Seus instintos avisaram Você que está em perigo Se você for negligente E você sofrer a consequência Você vai estar Sofrendo uma consequência Que já foi avisada Então Você se lascou Você se deu mal Mas já tinham avisado você Então você se cegou Literalmente Você percorreu o caminho Do sofrimento Porque você foi tolo É uma tolice Entendeu? Você ignorou seus instintos E isso aí custou um preço Então a ideia é Para abraçar os instintos Para quando os instintos Te avisarem Não ignorá-los Acaba sendo o contrário E Não Não está dizendo Para você ignorá-los O outro estava dizendo Para você ignorá-los E aqui não Aqui está dizendo Que você não deve ignorá-los É praticamente o contrário A tradução Que o Legender fez E é por isso Que eu fiz essa revisão E esse vídeo se baseia Eu fiz a revisão de todos Baixei a série Fiz todo o rolê Fiz a revisão de todos Os aforismas Para manter Uma certa consistência De tradução A partir daqui Aí tem o décimo Que é o último também Dessa saga de revisão Que até o momento Eu só fiz esses E o décimo aforismo De Star Wars O mais poderoso É aquele que controla O seu próprio poder E Aqui não tem também Uma variação De tradução Que Sequer dá para destacar Foi bem literal Mesmo no episódio Esse aforismo No início do episódio E o tradutor Traziu muito bem E foi bem pertinente Então Essa era a revisão E vídeo extra Meio que fora da curva Porque eu queria fazer Essa Elencar Todos os dez Que eu já fiz E a partir daqui Do décimo primeiro Décimo segundo Até sei lá Quantos episódios A série acabou Na sua sétima temporada Com dois episódios Eu não sei Eu não fiz as contas Para ver quantos aforismas Tem no total Mas são muitos Muitos mesmo São seis temporadas De aforismas Pelo menos Tem alguns episódios Que não tem aforismas Mas eu comento Quando eu for chegar neles Mas essa aqui É o vídeo de revisão Obrigado por me ouvirem Pessoas Espero que seja interessante E é uma prestação De contas Porque não é um trabalho Digamos Sério Mas um pouco Talvez Mas é coisa minha Deu vontade E é isso Mas sei lá Até mais Pessoas Falou Obrigadão Pessoas Pessoas